Você falou que o Palmeiras jogava muito no Morumbi, você acha isso bom ou ruim assim? Você acha que deveria... Agora o Palmeiras manda muito jogo em Barueri, e assim, tem uma discussão também que de repente jogo decisivo, jogo final, alguma coisa assim, poderia ser no Morumbi por caber mais pessoas, que o Allianz talvez não comporta a torcida do Palmeiras pra esse tipo de jogo, que o ingresso acaba esgotando só com sócio avante ali, o torcedor comum não consegue ir. De repente no Morumbi você tem mais ingresso, consegue até baratear um pouco, e o pessoal pode até ir de outra cidade, igual você ia de Indaiatube e tudo mais. A gente já trouxe gente aqui de Ribeirão que foi em jogos decisivos, hoje é impossível alguém aqui de Ribeirão ir num jogo desse porque vai esgotar muito rápido. Você acha que o Palmeiras deveria voltar, mandar jogos no Morumbi? Tipo, você achava legal o Palmeiras jogar no Morumbi? O Morumbi é um estádio legal pra ver jogos, sim. Como eu falei lá de cima da arquibancada, eu sempre gostei de ficar no meio do campo, lá em cima como se estivesse vendo da TV, sabe? Eu não ligo de ficar lá embaixo, perto do jogador, essas coisas. Agora, o Salen, você quer ser cancelado, cara? Você quer que o Palmeiras tire o jogo do Allianz, mesmo o Allianz estando liberado pra jogar no Morumbi porque cabe mais? É, já tá vendo? Ele já quer acabar com tudo, já. Não, foi só uma pergunta. Não, tá... Tá envesado, tá envesado. Que nem ano passado a gente jogou com o Serro Portenho lá no Morumbi, porque o Allianz tava interditado, fizeram aquela coisa lá, sabe? Por mim, tudo bem. Se acontecer isso, não vejo mal. Não é o fim do mundo, né? Melhor que era o Barueri. Mas o Palmeiras deixava de jogar no Palestra Itália pra jogar no Morumbi, não é? Então, eu não lembro o que acontecia, cara. O gramado do Parque Antártica tinha uns nove tipos de grama diferente, cara. E era uma boate, era horrível, cara, a iluminação, cara. Depois, antes de demolirem, que colocaram aquele espaço Visa, lá que colocaram cadeiras, aquelas coisas. Eu nunca fui... Quando eu ia, era cimentão mesmo, sabe? Então, mas eu não sei qual era a razão. Eu fui várias vezes o Pacaembu também. Pacaembu, o Palmeiras jogar lá. Tá voltando, tá voltando. Demora, volta. Eu vi o Denner jogar, cara. Nossa. Tá velho, hein? O Palmeiras perdeu pra Português 2x0. Quem viu o Denner jogar, está com dor nas costas. Do Toninho. Toninho, irmão do Sonny Anderson, cara. Nossa. Meu Deus. Até pra Ribeirão, o Palmeiras mandava alguns jogos, né? Já teve final de campeonato aqui. Ah, clássico, né? O Palmeiras jogou muito clássico. Muito clássico. Na época que o Morumbi estava em reformas, em 95. 95, o Morumbi não... Sim. Não estava liberado, porque eles estavam colocando os amortecedores lá. Hoje também pensava. O amortecedor nunca mais foi. Cara, a última vez que fui no Morumbi foi em 94, cara. Faz 30 anos. Você lembra o jogo? Eu não lembro qual foi o último jogo, Morumbi. Peraí, 94. Eu acho que em 94 eu não cheguei no Morumbi. Eu acho que o último jogo que eu fui foi o jogo do Sampaio. Do Sampaio? Do Sampaio, no semifinal. Olha só. É, realmente.